Eu aprendi com certas pessoas que não se deve confiar em ninguém. Todos nós somos falsos, trapaceiros e mentirosos. É impossível viver sem machucar alguém. Alguns preferem machucar com palavras. Eu prefiro fazer isso com as minhas próprias mãos. Assim, o assunto é encerrado logo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL